Fala aí galera, voltamos aqui mais uma vez ao canal Índio Maneiro, mais uma vez a gente traz aqui um quiz, aproveitando que estamos aí em breve para ter mais uma decisão de Copa do Brasil, esse ano de 2021, vamos ter aí a final ainda da temporada 2020, será disputada entre Palmeiras e Grêmio, e a gente traz aqui um quiz, tem algum tempo aqui que a gente não faz nenhum vídeo desse tipo, e faz algum tempo que eu estou com vontade de fazer um quiz, isso inclusive foi uma parada assim que meio que me salvou nessa época de pandemia e tal, acabei jogando muito assim para me distrair um pouco, tentar dar um, não pensar tanto nas mazelas que a gente vem vendo, que a gente vem acompanhando, quase toda semana a gente perde algum conhecido ou conhece alguém que perdeu um familiar, então são tempos difíceis, mas em meio a isso, vamos ver se a gente consegue aqui, deixa eu só, todo motivo está sumindo aqui, mas enfim, vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela do jogo, acompanha aí nos comentários, deixa aí qual foi o resultado de vocês, se vocês saíram bem, assim, eu não faço ideia como eu vou me sair, mas a gente tem estratégias aqui para jogar esse jogo, né, vamos ver se vai, se vai dar certo e como eu vou me sair, então, vamos dar o play aqui, cara, vamos ver se dá certo essa estratégia aqui, tá, vou colocar primeiro alguns campeões aqui, para a gente ver, Palmeiras, no Rio, tem Fluminense também, deixa eu ver, Botafogo, eu não me lembro, eu lembro bem no Botafogo, semifinal, ele em 99, ele chegou em uma final, vamos para os paulistas, o São Paulo, Santos, Corinthians, cara, e o Santo André, né, infelizmente tem que colocar o Santo André nessa parada, o paulista, São Caetano, São Caetano, não me lembro, mas enfim, bora ver aqui, lá no sul, né, a gente tem o Internacional, e o Grêmio, que com certeza já chegaram, a gente tem o Cruzeiro, que juntamente com o Grêmio são os maiores campeões, o Atlético também já chegou, vamos ver aqui, do Nordeste, a gente tem o Sport, que já foi campeão, a gente tem o cara, Bahia, Vitória, Vitória, Vitória chegou em 2010, beleza, vamos ver aqui, 2002, vem o Brasilense, é isso aí, o time da camisa mais feia da história do futebol, cara, é 2007, brother, 2007, Figueirense, isso aí, 2011, Curitiba, Curitiba ele conseguiu ser bi-vista da Copa do Brasil, feito que o Flamengo também conseguiu, 2003, 2004, 2003, o Flamengo é o do Atlético, cara, o que que tá faltando aqui, 90, a Copa do Brasil, caraca, qual é a ideia, Criciúma, 99, a Bicelha de Juventude, 94, alguém, alguém nem faltam dois times Vou pedir essa mão Cara Goiás 94 Caraca, velho Noventa e quatro Final da Copa do Brasil de noventa e quatro, irmão Esse, meu padrão É O americano foi Cara Eu não vou me lembrar Não adianta eu ficar aqui esse tempo todo remoendo Sinceramente eu não lembro, velho Noventa e quatro Infelizmente a história do Grêmio assim não é uma coisa muito vívida na minha memória, eu nunca estudei muito Ih, vamos ver aqui, vamos avançar um pouquinho Cara, Ceará em 94 Realmente eu não iria lembrar Se eu tivesse meio que Tentado assim na sorte Eu acho que poderia ter dado certo Realmente eu não pensei em usar a estratégia de colocar os times mais conhecidos de todos os estados Uma hora eu ia morrer ali em Ceará e Fortaleza Mas enfim Até uma grata surpresa ver que o Ceará já chegou numa final de Copa do Brasil Da gente que espera aí que um dia a gente tenha um Amazonêsse, né? Uma Copa do Brasil seria bastante interessante, com certeza a Arena da Amazônia estaria lotadaça Mas enfim Chegamos aqui ao fim desse quiz Obrigado pra você que ficou comigo aqui nesses sete minutos E pouco Espero que tenha gostado Deixe o joinha Compartilha com os amiguinhos Faz aquele beabá Que todo youtuber está aqui enchendo o saco pra fazer E é isso aí A gente volta outra vez Valeu, obrigadão E vamos acompanhar a final da Copa do Brasil Provavelmente vai ser bem interessante Apesar daquele joguinho do Palmeiras ser Difícil de aturar, né? Mas enfim É isso aí